A Mega Sena, que está acumulada pela sétima vez consecutiva, sorteia nesta quarta-feira o prêmio de R$ 125 milhões. As seis dezenas do concurso 2161 serão sorteadas a partir das 20h, horário de Brasília, no Espaço Loterias da Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, e é aberto ao público. As apostas podem ser feitas até às 19h, horário de Brasília, do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa, em todo o país. O bilhete único com seis dezenas custa R$ 3,50. Na próxima segunda-feira, o concurso especial Quina de São João vai sortear o prêmio especial de R$ 140 milhões. O sorteio será realizado a partir das 20h, horário de Brasília, no Espaço Loterias da Caixa, em São Paulo, ou no Caminhão da Sorte, de acordo com o cronograma de sorteio divulgado pela Caixa. O prêmio da Quina de São João não acumula e será pago a quem acertar a maior quantidade de números sorteados.